Objetivo principal Libertar pilotos da estação de trem Objetivo secundário 1 Destruir o gerador que alimenta os holofotes antiaéreos Objetivo secundário 2 Incendiar um tanque de combustível para orientar as bombas Esta é uma estação bem protegida pelos inimigos Pontos vitais são vigiados por patrulheiros Outros guardas estão dentro da estação E próximos à plataforma de carga Há vários canhões antiaéreos com artilheiros por toda a linha de trem O gerador da estação está protegido por metralhadoras montadas na torre A missão começa aqui Precisamos entrar na estação de trem sem sermos percebidos Libertaremos os pilotos que estiverem lá Em seguida destruiremos o gerador com uma bomba relógio Faremos o mesmo para incendiar a cisterna A missão acaba aqui 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 Obrigado.